A Juricaba, teu nome é sagrado, pelo índio que o dia viveu Defendendo os seus ideais, pela liberdade morreu Tens no teu seio o germe do milagre da vida e do pão E que nós, os teus filhos, saibamos cultivar-te com serviço e união A Juricaba, teu nome é sagrado, pelo índio que o dia viveu Defendendo os seus ideais, pela liberdade morreu Nos teus campos semeiam o trigo, só de milho enriquece teu chão E o amor seja sempre semente, porque aqui somos todos irmãos A Juricaba, teu nome é sagrado, pelo índio que o dia viveu Defendendo os seus ideais, pela liberdade morreu E que Deus abençoe esta terra, nosso berço, abrigo e torrão E que sempre seja nosso lema, amizade, progresso e união A Juricaba, teu nome é sagrado, pelo índio que o dia viveu Defendendo os seus ideais, pela liberdade morreu A Juricaba, teu nome é sagrado